O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou neste domingo que o estado de saúde do líder Hugo Chávez é delicado. O anúncio foi transmitido pela rede estatal de televisão e rádio a partir de Havana, onde realizou uma visita para acompanhar de perto a evolução do presidente. Há 19 dias da complexa cirurgia, o estado de saúde do presidente Chávez continua sendo delicado. Apresentando complicações que estão sendo tratadas em um procedimento não isento de risco. Graças a sua força física e espiritual, o comandante está enfrentando esta difícil situação. Ainda de acordo com o vice, as complicações no quadro hospitalar do líder venezuelano são consequência da infecção respiratória anteriormente noticiada. Chávez foi operado em 11 de dezembro pela quarta vez de um câncer detectado em meados de 2011. Desde então, Maduro assumiu como seu herdeiro político.